O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, IBADE, divulgou o resultado preliminar da prova de títulos. O concurso foi realizado pela Prefeitura de Linhares para os cargos de técnico pedagógico e professor da educação básica 1 e 2. O resultado pode ser acessado no site do IBADE.org.br. A Secretaria Municipal de Saúde está convocando aprovados no processo seletivo de contratação temporária. A admissão será feita para técnicos em enfermagem, enfermeiro, ginecologista e obstetra. Os convocados devem comparecer à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos até o dia 15 de abril. O nome dos candidatos, bem como os documentos exigidos, podem ser acessados no site da Prefeitura de Linhares. O governo do estado lançou uma campanha para arrecadação de cestas básicas, kits de higiene pessoal e limpeza. Aqui em Linhares, os materiais podem ser entregues no 22º Batalhão do Corpo de Bombeiros, no centro da cidade. Os materiais arrecadados serão enviados para a Secretaria de Assistência Social do município, que fará o cadastro e triagem das pessoas para o recebimento. O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, IASIS, está realizando audiências por vídeo. Na última semana, dois adolescentes da Unidade de Internação Provisória Norte, a Unis Norte, participaram de videoconferências. A iniciativa é para a prevenção contra o coronavírus e, além de diminuir os riscos de contaminação dos socioeducandos, gera economia e garante agilidade nos processos.